A dança que eu tenho que ter exposição A dança que eu tenho que ter habilidade Mas essa dança não é legal Eu tenho que lembrar que eu consigo pelas cidades A dança que eu tenho que ter exposição A dança que eu tenho que ter habilidade Eu tenho que lembrar que ela não tem como não Eu tenho que lembrar que eu tenho que ter exposição A primeira espalhacia foi aprendizado, hein? É assim, ó De novo Número dois Eu tenho que lembrar que eu tenho que terudiado Tchau, 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 t A desistir o meu coração do creio Olha o Junior. Bánealo, bánealo. Mas recordem que dentro de 10 minutos vamos contar o que se você gosta de jogar rápido é a lei Você lê? Você lê? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem 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 Vem, vem Não, 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 não. Bel, 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 bel Gal, 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 gal gal Gal, gal 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 lang silv Opa aperta vocês tomou 5, mas não sic Fiquei com velocidade 5 다 Teko Pensa na canal Amém.